Hoje vamos cortar o cabelo porque tá de um jeito que só Jesus na causa e acho que é injusto a gente passar por essa quarentena sem fazer uma loucura capilar, né? Eu só preciso pegar a nossa tesoura que tá lá no banheiro do meu quarto. O Bruno tá dormindo, eu espero que ele não acorde. Ok, então muito bem, vamos cortar o cabelo. Por que que eu vou fazer isso? O que que tá acontecendo? Por que que eu vou cortar? O meu cabelo tava com um mega, acho que vocês lembram, não tem muito tempo isso. E eu tirei o mega justamente porque eu ia cortar o cabelo, eu ia cortar pra uma outra série, eu ia usar o cabelo mais curtinho e depois ia voltar com o mega e tal. Aí, entramos em quarentena! E esse cabelo aqui já tá começando a me dar agonia. Eu vi alguns vídeos aqui no YouTube ensinando a cortar o próprio cabelo em camadas. E aí eu vou seguir as instruções e eu espero muito que dê certo. Se não der... Tá, então pra começar eu preciso jogar todo o cabelo... Eu vou precisar de uma escova. Moral, eu vou ter que entrar no quarto de novo pra pegar a bendita da escova. Pronto, então agora tá tudo aqui e a gente não tem mais motivos pra enrolar. O que que vamos fazer? Jogar o cabelo todo pra frente, pentear ele todo pra frente e fazer um arco de cavalo aqui. Oi, voltei. Então, eu acho que é isso aqui. Ok, a gente pode cortar reto aqui o tanto que a gente quer e depois a gente vai dar uma desfiadinha assim na ponta. Eu acho que eu vou tirando aos pouquinhos e aí eu vou vendo o tamanho aqui. Eu nem sei quanto que eu quero tirar, gente. Eu quero só deixar, na verdade, mais repicado com as pontas mais, assim, desfiadas pra ver se ele volta com os cachinhos mais rápido. Aqui, quatro... Aqui tem uns seis dedos, mais ou menos. Ai, Jesus. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, eu vou passar a tesoura aqui e aí eu vejo... Ok, foi. Só que isso aqui, agora, ele ficou torto. Vamos fazer assim. Vou dividir aqui no meio. Dividir aqui. Puta, eu precisava de um pente, né? Eu vou voltar lá no quarto pra pegar o pente. Muito bem, já temos um pente. A gente vai amarrar assim, ó, dos dois lados. E cortar embaixo pra tentar deixar reto. Eu já falo tentar mesmo, por quê? Probabilidade de conseguir. Menos 10%. Tem uma parte de mim que tá querendo cortar bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Mas eu sei que essa parte só quer isso agora. Depois ela vai mudar de ideia e aí quem vai sofrer as consequências sou eu. E eu tô muito esquisita com esse cabelo assim. Ó, agora a gente precisa colocar aqui bem no meio do pescoço. Juntar as duas partes. E cortar retinho aqui. Então, achei melhor colocar uma blusa clara porque eu não tava conseguindo enxergar direito aqui. Achei que assim fica mais fácil. Vamos lá. Ok, vou amarrar aqui com o elástico. Pra gente não se perder. Mais... Olha. Mais quatro dedos. Será que eu vou tirar... Não precisa, né? Ok, vamos lá. Ok. 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 Eu não sei se eu quero tirar isso tudo. Já saiu muita coisa. Olha isso. Sem elástico. Foi. Comecei. Agora já era. Cortei. E eu cortei bem torto, na verdade. Olha isso. Ele... Sobe. Mas é agora que vem o segredo. Vamos fazer o seguinte. Assim, ó. Sabe? Dá pequenos cortezinhos assim. Pra ele ficar com as pontinhas mais desfiadas. Aí, você vai me perguntar. Mas Mirella, a sua tesoura é apropriada pra cabelo? É claro que não. É o que eu tenho em casa. Ó, isso aqui foi tanto que eu tirei do comprimento. Aqui tem uns cinco dedos. Mais ou menos, ó. Quatro, cinco dedos. E aqui mais uns dois, três. E agora vamos pra segunda parte. Que é mesmo a camada do cabelo. Eu tô quase tentada a cortar minha franja. Muito bem. O que a gente vai tirar agora já não é mais o comprimento. O comprimento tá aqui atrás, ó. Salvo protegido. Então, não sei. Acho que isso aqui tá bom. Será? Eu não sei. Eu tenho algum problema que eu corto assim. Pra cima e depois eu tenho que... E agora vamos fazer aquele esqueminha de novo. Pras pontinhas ficarem bem... Bem soltinha. Não ficar um negócio retão, quadradão. Gente, eu vou dizer que eu tô gostando. Acho que ainda não tá... Não terminei. Tô gostando. Tô gostando. Entendi o lance das camadas. Meio que as camadas começam aqui assim, ó. Mais ou menos. E eu quero construir mais algumas aqui. Vamos lá. Tô gostando. Agora eu tirei um pouquinho mais de trás. A primeira camada eu construí aqui no começo da orelha. E essa de trás da orelha. Não sei se vocês conseguem ver. E eu não sei se tá reto isso não. Mas eu fui assim no... 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 Na intuição. E agora eu já tô muito confiante. Ou seja, a chance de dar uma grandissíssima camada... Camada. Uma grandissíssima cagada é muito maior. Tira bem pouquinho. Um dedinho só. E agora... Assim. Isso aqui é minha franja. Eu... Vamos arriscar? Vamos arriscar. Ok. Mesmo esquema. Vamos aqui. Eu não vou cortar a franja curtinha não, tá? Pelo menos por enquanto. Decidi que muita loucura. Mas eu quero mais camadas. Quero mais camadas. Muitas camadas. Olha, gente. Olha aqui. Eu tô louca pra terminar de cortar. E lavar o cabelo e finalizar ele, sabe? Acho que vários cachinhos vão aparecer de novo aqui. Tô achando que agora eu vou pra minha última camada. Tirei bem aqui de trás. Olha só. Eu já consegui muito do efeito que eu queria. Que era deixar ele mais volumoso. É claro que é assim. Ele é um cabelo cacheado. Que tá em transição. Que eu escovei, né? Passei o pente, a escova agora. Então ele tá feio. Eu vou tomar um banho. Vou lavar o cabelo. Vou finalizar. E eu já volto aqui pra mostrar. Voltei! Tá 90% seco. E eu já tô muito feliz com ele. Preciso mostrar isso aqui pra vocês. Vários cachinhos estão começando a querer voltar. Ainda não tá do jeito que ele era antes. Mas já deu um movimento e já deu um volume. Que era o que eu queria, principalmente. Então agora eu me sinto um pouquinho mais perto aí do meu cabelo original de novo. Olha só. Dá pra ver bem as camadinhas aqui. Aqui é a parte de baixo que ficou mais reta. Tá mais liso porque ainda é a parte que tem mais química no cabelo. Mas aqui, ó, nessas de cima, onde a gente conseguiu tirar muito do comprimento, ele já tá bem voltando a ser o que ele era antes. Ah, eu amei! Ficou lindo! Caraca, cacheou todo. Ficou cacheadinho, né? Mas como? Você só cortou. Eu cortei. Ah, mas ele cacheia? Você cortava? Então, é porque ele tava muito... Enfim, você só tem que entender que ele tá cortado. Tá, mas como é que funciona isso? Você cortou e ele... É, ele... É, foi isso. Ele parece que tá mais cheio. É. Isso! Por que que eu fiz? É porque esse era o objetivo. Ah, é? Mandou bem. Toca aí. Acertei.